Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu tô indo lá no centro, né, fazer algumas comprinhas no centro da cidade. Aí, vou comprar algumas coisinhas, quando eu chegar eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Se der, eu mostro um pouquinho lá também, mas dia de sábado tá muito cheio e a gente vai deixar o Davi, né, aí a gente não pode ficar demorando muito. Aí, quando eu chegar eu mostro tudo pra vocês, que eu sei que vocês adoram vídeo de comprinhas e já faz um tempo que não tem aqui no canal. Então, quando eu chegar eu mostro tudo que eu comprar lá pra vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí no vídeo, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, tá bom? Que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários. Ignora essa minha voz, gente, é que eu amei se meia gritada, né? Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube e se Deus quiser já já a gente bate essa meta. Então, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Se puder compartilhar aí com alguém que você acha que também vai gostar da gente, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Bora lá, quando eu voltar eu mostro tudo pra vocês. Voltei, meu povo, finalmente, né? Ontem que foi sábado, hoje é domingo, no caso, né? A gente chegou do centro super cansado, porque a gente passou muito tempo lá. Chegamos, eram quase quatro horas, eu acho, eram umas três e pouca. Davi ficou, né, com a minha sogra. Nem aperreou, gente, eu achei que ele ia ficar chorando muito. Mas a gente fez as compras de boa e a gente chegou e ele tava de boa, nem tchum, né? Porque ele come comida bastante, né? Aí ele ficou com a minha sogra, com o pessoal, né? Com a minha cunhada, todo mundo pega um pouquinho. Ele ficou lá na casa da minha sogra. Aí quando a gente chegou, a gente tava super cansado, né? Aí foi lá, comeu e ficou lá. Só quando a gente chegou em casa, o vizinho aqui tava tocando som, né? Como todo sábado. Aí não tinha como eu gravar pra vocês mostrando o que a gente comprou lá, né? Por isso que eu nem gravei. Aí hoje, a gente acordou tarde, porque já é de tardezinha, tá? A gente acordou tarde hoje. E foi pro shopping, né? Eu queria ir lá, porque faz tempo que a gente não vai no shopping. Gravei pra vocês, tá bom? Um vlogzinho. Tô gravando esse vlog ainda, né? Que hoje é domingo, eu tô gravando. Comprei umas coisas também, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no centro. E depois o que eu comprei lá no shopping, tá? E bora lá. Vou falar os preços também de tudo. Esse vídeo de comprinhas vai ficar bem recheado, viu? Eu comprei bastante coisa, graças a Deus. Vou começar aqui mostrando. O que eu comprei na loja, ó. Torra, torra, torra. Aqui de um dia aí. Vou falando os preços, tá? Vou pegar a notinha, né? Ver onde é que tá. Ah, tá aqui a nota. Lá no Torra, torra, loja de roupa. Tem coisa de casa também. Só não prato, bacia, essas coisas. Tem toalha, pano de chão. E algumas coisinhas assim, né? Só que tem muita roupa infantil. Roupa de homem, de mulher. Uma loja bem grande, que tem bastante coisa. Tem várias cidades nessa loja. Deixa eu ver o preço dos panos de prato. Foi R$1,59 cada. R$1,59 cada. Super baratinho, eu achei. Lógico que eles não tem aquela qualidade, né? Bem fininho, tá vendo? Só que por R$1,59, né, gente? Eu achei super baratinho. Dá pra secar a mão, entendeu? Pra forrar as coisas, né? Pra secar a mão. Só não dá pra secar a prato, ó. Já está escrito. Belas são as coisas que Deus fez. Ó, esse verdinho. Que eu achei baratinho, gente. Demais. Esse amarelinho. Eles são grandinhos, tá vendo? Não é pequenininho, muito não. Tem outro. É porque tem outra bolsa aqui ainda. Ah, e esse outro, que eu acho que é um salmão. Porque nem é laranja, nem é vermelho também. Aí, esse tem esse menininho aqui, ó. Tá vendo? Gente, fiquei tão feliz. Comprei várias coisas pra minha casinha, né? Fazia muito tempo, gente. Muito tempo. Vai fazer um ano, eu acho, viu? É. Fez um ano que eu não comprei mais nada pra minha casa. Só aquelas que eu comprei que tem no canal. Que é o primeiro vídeo do canal. Então, se você for lá ver a data. Aquelas foram as primeiras e últimas compras que eu fiz pra minha casa. Comprei também umas blusinhas pra Davi, que se eu não me engano, tava 10 reais. Mas deixa eu ver aqui. Regata. 10 reais cada uma. Aí, a gente comprou essa. Com tubarão e o dinossauro. Tamanho 2. Essa. Tamanho 2 também. 10 reais cada um. Aí, eu achei bem baratinho, né? Essa. Tamanho 2 também. Super linda. E essa blusinha aqui. Tamanho 1. Foi 10 reais também. Que eu achei muito estilosinha. Porque blusa... Eu não sei porquê. Mas blusa é sempre tamanho 1. Já regatinha é tamanho 2. Não entendo porquê. Mas é assim. Super fofa. Lá no Torra também compramos... Esse paninho de boca aqui, ó. Toalhinha. Toalha de boca. Porque as Davi, aquelas brancas, já tá a maioria manchada. Aí, eu gosto de quando sair, pegar uma mais bonitinha, né? E de bonitinha assim, ele só tem 3. Que é aquela escrita Davi e Miguel, que tem uns bichinhos. Aí, às vezes, tá sujo e a gente vai sair e não tem. Aí, vem 3. Foi... Cadê o preço? Eu tenho visto o preço neste tanto. 15 reais. 15 reais. Eu achei barato, né? Eu achei barato. Ó, vem esta. Tudo de carneirinho. Coisa mais fofa. Ela é assim, ó. Quadradinha. Tem essa pontinha aqui. Tá vendo, né? O modelinho dela, ó. É bem grandinha, né? Aí, tem aqui estampado esse carneirinho. Ó, é super fofo. Gostosinho. Esse carneirinho, ó. Tá vendo? Se eu ficar me olhando, é que eu tô gravando com a câmera frontal. Porque eu acho melhor. Porque na outra fica desfocando muito, né? Na traseira. E eu não me vejo. Às vezes, tá desfocado. E eu continuo gravando. Essa daqui, um é diferente da outra. Essa aqui tem vários carneirinhos, ó. Que fofa, gente. E a estampa. E o material é muito bom, viu? Muito bom. Ó, super fofinha, delicada, né? E essa daqui que é linda também, ó. Tá vendo? Com essa estampa assim. Adorei, né? Lógico. É da marca Bambi. Bambi. Mais uma sacola do Torro. Peraí, deixa eu tomar uma água. Tomem água, gente, tá bom? Tome não, né? Bebam. Tá quente, viu? Não sei se eu ia escutar um... É o ventilador aqui. Porque não dá não. Gente, eu achei esse tapete coisa mais linda. Coisa mais... Gente, eu tô muito feliz. Não sei. Eu soube. Sabe para as crianças que ganham presente? Mas no caso, foi eu mesma que me dei esses presentes. Olha, aqui tá escrito 30, mas eu não sei se eu paguei 30. Deixa eu ver aqui. Foi 30 mesmo. Esse capacho, eu já ia falar tapete, mas é capacho não. Porque é para pôr na entrada da casa aqui, né? Na porta de entrada. Ali que tem uma... Tem uma escadinha, né? Acho que tem uma escadinha assim. Aí tem uma parte assim que eu deixei umas plantas. Que eu acho que vocês nunca viram essa área. Mas eu vou mostrar para vocês que é a cadeia, como é que é. Aí eu vou deixar para a pessoa tirar o excesso de sujeira do pé antes de entrar, né? E eu tava procurando um que não molhasse. Porque ali, se a chufou for muito forte, molha um pouco. Aí eu comprei esse. Ai, meu gente. Olha isso. Olha isso. Foi 30 reais. 30 reais. E ele não é de pano. Gente, eu não sei que material é esse. Polieste. Ele é de polieste. Mas parece tipo uma borracha. Bem dura. Tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês. Tentar mostrar. Ó, tá vendo? Como que é? É tipo uma borracha bem dura. E eu amei. Tá escrito welcome. Bem-vindo, né? Em inglês. Disse que só fala em inglês. Tá escrito bem-vindo em inglês. E tem esses três cupcakes aqui, ó. Ai, gente. Lindo demais. Adorei. Eu fiquei doidinha por ele. E tem uma coisa mais... Outra coisa, né? Que é a coisa mais fofa, meu povo. Meu povo do céu. Como me apaixonei. E eu acho que vocês vão se apaixonar também. Porque é lindo demais, realmente, né? Fofinho. Olha isso. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, né? Esse kit cozinha foi R$16,00. Tá até aqui o preço só. Tá vendo? R$16,00. E vem três peças. Porque eu estava procurando luva, né? Para tirar as coisas do forno. Que é bom, né? Tirar as coisas do forno com luva. Porque eu sempre pego a pano. Ele vem uma luva, um pega-panela e um pano de louça. Ó, acho que esse é o pega-panela. Né? Mas não sei como é que usa. Eu acho que é tipo assim, ó. Deixa eu tentar explicar. Vem essa luva. Linda. Linda demais, ó. Aqui é vermelho. Só que é mais claro do que isso, tá, gente? No vídeo aí, tá estourando muito. Mas é mais claro do que isso. Bem gostoso. Tá vendo aqui dentro? É um material bem bom. Tá vendo? Aí, vem a luva. E esse pega-panela, que é da mesma estampa, né? Aí, eu acho que é tipo assim. Pega a panela assim, assim, né? Assim em cima. Eu acho. Se vocês souberem, me digam. Aí, vem esse negócio aqui para pendurar em alguma coisa, né? Não sei onde eu vou guardar ainda esses negocinhos. Aqui dentro da gaveta mesmo. E vem o pano de prato. Eu achei barato os três, né? Porque eu estava pesquisando só a luva. Eu encontrava por 20, 25. Só a luva de pegar a coisa no forno. Dessa bolsa aqui já acabou também. Acabou. E vem o pano de prato também, de cupcake. Ó. Tá vendo? Super fofo, né? Eu amo aí ficar apaixonada por esses negócios. Lindo mesmo. Apaixonada. Esse negocinho super fofo. Essa luvinha, ó. Que luxo. E do Thor foi isso. Também compramos um brinquedinho. Que é uma bolinha maluca. Uma que da vizinho tem. Que ela é uma bola assim. Eu não sei se tá... Tá ali. Vou pegar pra mostrar pra vocês como que é. Uma dessa daqui, ó. Igualzinha a essa. Pro... Comprei pro Gui, né? Meu sobrinho. Porque quando ele vem aqui, ele fica super... É encertidinho com essa bolinha. Ele gosta bastante. Então eu comprei uma dessa pra ele. E também compramos um brinquedinho pra Ana. Que é minha sobrinha. E um brinquedinho pro Pietro. E também no Thorra. Meu esposo comprou uma roupa. Um shortinho, uma blusinha. Pra dar pro filho do patrão dele. O valor total foi de 174 reais. Com tudo que eu tô falando pra vocês. Agora eu vou mostrar as coisas da Maravilha do Lula. Olha isso. Sacolona. Meus salários já eram. Comprei essa forma. De pudim pequenininha. Porque o meu forno é pequeno, né? Cabe a grandona, sim. Uma grandona. Que até a minha mãe tem aí. Só que pra fazer pudim tem que ser em banho maioria. Tem que ser em banho maioria. E a forma da minha mãe que ela deixa aqui. Não tem como colocar outra assim quadrada embaixo, né? Pra fazer o pudim. Aí eu comprei isso aqui, mas pra fazer o pudim mesmo. Foi 18 reais essa forma do pudim. E comprei outra forma também. Que dá ela bem certinha. Essa, ó. Que foi 16. Super... Eu achei baratinho, né? Ó. Tá vendo? Aí eu coloco a água aqui. Pra fazer um pudimzinho. Que eu vou gravar pro canal quando eu fizer. Porque eu nunca fiz um pudim nessa minha casa. Na minha casa, né? Porque eu nunca tive forno. Agora que eu tenho. Nunca fiz um pudim nem bolo. Aí eu comprei coisas pra fazer pudim e bolo. E vou gravar pro canal, tá bom, meu povo? Ó. Aí dá certinho. É... Comprei esse kit aqui. Que eu tava louca atrás. Faz bastante tempo. Mas tava caro. Aí agora ficou na promoção. Aí eu comprei esse porta-mantimento da Plazútil. Plazútil. Não sei, gente. Mas acho que é Plazútil. Né? Acho que é Plazútil. Que é assim, ó. Que fofura. Porque eu tenho coisas de margarida. Na minha cozinha, né? Quem me acompanha sabe. Aí vem... Esse grande que eu vou colocar arroz. Arroz. Já ia botar na frente da câmera. Esse menor que eu vou colocar feijão. Esse aqui, feijão. E esse menorzinho que eu acho que eu vou colocar milho de pipoca. Isso. E depois, tipo, se for precisando colocar mais mantimento. Aí eu vou e compro mais coisa. Que tem mais potinho avulso, né? Solto. Desse... Rosinha. Só não tem a margarida, né? Mas... Eu comprei os três. Aí, gente. Coisa mais fofa, né? Da margarida. E vai combinar com a minha cozinha. Adorei, hein? Estou doida já pra ajeitar. E nesse vlog que eu tô gravando hoje. Porque é domingo. Vou organizar toda a minha cozinha. Mas eu vou arrumar tudo no vlog que eu tô gravando hoje. Pra vocês. Só que vai sair depois desse vídeo de companhias. E foi isso. Comprei esse amassador aqui, ó. R$7,00. Baratinho. Lógico que eu crio rosa. Mal rosa. Que era rosê com rosa. Tava muito caro. Misericórdia. Daí, não. Deixa amassar só uma coisinha, né? Tem que ser baratinho. Ele é assim, ó. Porque eu faço muito purê, né? Aqui em casa. Eu adoro purê. E é tão ruim amassar no gafo. E assim, ó. Só tanto da amassada. É... Cozinhadinho. Só amassar. Falei o preço já pra vocês, né? Amassador foi R$7,00. Esse negócio aqui, ó. Pra botar meus bolos e meu pudim. Que eu já testei. Cabali certinho aqui dentro. Um pudim, um bolo. Da UZ. Que essa marca é muito boa também, né? Que eu tenho... Minha saladeira. Só que eu boto fruto. Eu uso como fruteira. Né? Nós é dessas. Eu uso como fruteira. Dessa mesma corzinha. Assim, ó. Tinha desse kit também, ó. Mas era caro. Aí eu preferi essa daqui. Que é maior. E o material parece ser maior, gente. E a desse kit. De margarida. Ela tem um furo aqui, ó. Não sei por quê. Eu preferi essa. Que eu achei super linda a corzinha. Olha isso. Pra pôr meu pudim na geladeira. Vai ficar lindo, hein? Foi R$26,00. R$26,00. Tá vendo? Lindão. Comprei. Esse porta... Esse conjunto de pote. Vem outro pote. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, né? Que aqui eu mostro tudo pra vocês, bobo. Eu abro tudo e mostro tudo mesmo, né? Se vocês estão aqui pra ver vídeo de comprinha. Eu quero ver vídeo de comprinha. Comprei pra guardar a comidinha de Davi na geladeira. Que eu vi várias dicas de mamães falando que é bom guardar a porçãozinha congelada. Pra gente não ter que tá cozinhando sempre, né? Feijão, por exemplo. Que é horrível. Cozinha todo dia feijão, né? Aí vem oito. Eu tenho um potinho, só que é maior. Né? Aí esses aqui eu acho que dá a porção certinha, né? De feijão. Porque feijão é pouquinho. Pode ser feijão, qualquer coisa. Pode pôr aqui. Sopinha pra congelar. E esses potinhos pode pôr no micro-ondas, freezer. Sem problema nenhum. Que já é próprio pra isso, né? Ó, ele é assim, pequenininho, né? Pequenininho. Aí tem a tampinha aqui, ó. E cabe a porçãozinha certa. Porque feijão é bem pouquinho que bota, né? 70 ml cabe, né? Sim, esses potinhos foram 9 reais. Adorei. Eu achei barato, né? Comprei esse negócio aqui, ó. Pra limpar a máquina. Porque não tem aquele negócio assim dentro da máquina. Que é onde caem os pelinhos. Aí você tira e tira o pelinho e bota de novo, né? Tá sujo, gente. E nossas mãos não cabem dentro. Eu fico toda levantando isso aqui, né? Porque dá algum nível isso tudo assim, sabe? Aí eu vou comprar isso aqui pra ver se entra dentro, né? Pra limpar. Escova de mamadeira. Mas eu não vou usar pra mamadeira, não. Porque já tem... Deixa eu ver quanto que foi. 5 reais. Baratinho, né? Comprei essa trava de porta também pra pôr na porta. 5 reais, tá escrito aqui. Porque a porta aqui da frente, né? A travinha que tinha quebrou. Aí a gente comprou. É dupla face, ó. Aí gruda um na porta e outro na parede. Daí quando faz assim, os dois se juntam e a porta não fecha. Adorei também. 5 reais. E... Ah, não, gente. Aqueles potes não foram 50 reais. Eu tô procurando o pote, os 50 reais, mas eu nunca vou achar. Porque ele não foi 50. 50 era o gigantão que tinha. Três potes, sendo gigante. Ele era desse tamanho aqui, ó. Só que aí eu e meu esposo achou muito grande. Pra nós que não... Nem compra muito tanta coisa assim, tanto arroz, né? Aí esse pequenininho eu achei super baratinho. Foi 25 reais os 3. Tem o grandão, que é bem grandão mesmo. Aí eu não tinha. O grandão tava 50 e esse 25. Na maravilha do lado também comprei este difusor. Que eu quero botar na sala. Porque eu cheguei numa loja e tinha um. Gente, mas que cheirinho gostoso que tava naquela loja. Aí eu vou pôr um na sala. Comprei esse aqui, que é de talco do Himalaia. O cheirinho é de talco. Eu adoro o cheiro de bebê. E ele tem um cheirinho de talco tão delicioso. Aí vem esses pauzinhos aqui. E é dessa marca aqui, My Home. Só que, gente, eu não sei como é que tira. Eu acho que aí abre. Aí tira essa partinha aqui que sai branca. E coloca os pauzinhos dentro. Nossa, o cheiro é muito gostoso. Eu vejo ela de botar na minha sala. Limpar ela. Passar um pano e botar isso ali. Ave marina. Deixa eu ver. O difusor foi de 10 reais. Achei super baratinho. Super baratinho, eu achei. E na Maravilha do Largo é isso. O total, gente, que deu foi 130 reais. Tá aqui, ó. 130 reais. Não sei se dá pra vocês verem. Porque essa câmera frontal, ela não foca muito de perto. Tá vendo? Aí, mas dá pra vocês verem. 130. Pronto. E agora eu vou mostrar o que eu comprei na Dani. Que foi bem pouquinho coisa. Mas eu vou mostrar, né? Se eu comprei, tá comprado. Comprei. Este conjunto aqui de... Sabonete íntimo. Esse aqui, que é dessa marca. Cia da Natureza. Foi 10 real. Tava baratinho, gente. Foi na Dani Cosmetic. Essa loja aqui, ó. Dani. Uma loja de cosméticos que tem aqui na nossa cidade. Tava 10,90. Leve 2 e pague 1. Sendo que não é. Eu acho que não é, né? Eu acho que isso é 5 reais cada um. Mas não. Aí eles falam assim, que é pra pessoa comprar. Mas o outro tava... Um outro lá que eu sempre compro. Tava 5 e pouco. Quase 6 reais. Então, o que a pessoa vai pegar? Esses dois, né? Então, eu comprei esses dois aqui, ó. Esses dois. É o mesmo cheiro, né? Deixa eu ver. Tem um cheirinho bem... De coisa refrescante. E lá no centro foi isso. Ah, também esse potinho aqui, gente. Eu me esqueci. Misericórdia. Quando a pessoa é doida. É porque eu não tô achando o preço dele. Ah, esse aqui foi 9 reais também. Tô vendo aqui agora. Porque ele só tá... É... Pote. E nada mais escrito, né? Que é do conjuntinho... Da linha de margarida. Da Plazúcio. Ó. Pra colocar presunto queijo, né? Aí eu comprei. Porque a gente sempre compra presunto queijo. Nunca tem bacia. Eu tenho que pegar as outras bacias de casa. E eu já não tenho bacia. Aí fico sem bacia. Aí pronto. Aí comprei este. Eu tinha esquecido de falar. Mas lá no centro, ó. Também comprei essa capinha. Super lindinha, né? Pro meu celular. Primeira capinha que eu comprei, né? Ele tava com aquela que vem no celular mesmo. Que é essa daqui, ó. Que já tá até amarelando. Tá vendo? Porque nas lojas não tinha. Aí chegou esses dias. Olha que capinha mais linda, minha gente. Eu adorei. Coloquei também película aqui. Né? E também coloquei uma película na tela. Meu esposo também colocou película na tela do celular dele. A dele foi 3D. Não foi, amor? E já do meu celular, gente. Tem uma que é fibra de carbono. É alguma coisa de carbono, gente. Que ela não é de vidro. Também não é de silicone nem nada. Ela é bem maleável. E a moça falou que é bem mais difícil, né? De quebrar. E esse meu celular, gente. Se quebrar a tela, é muito caro pra pagar. Então compensou investir numa capinha melhor. Foi R$60 a capinha. Meu coração cheio chorou. E o calor tá triste aqui, viu, minha gente? Mas é melhor pagar R$60 do que pagar muito mais pra arrumar a tela. Ela pegou, mexeu assim, que nem uma capinha, assim, gente. Ó, bem maleável. Não trinca, nem risca. Então eu preferi investir, né? Eu tinha esquecido de falar que eu comprei essa capinha. Coloquei película lá no centro também. Continue aí com o vídeo. E do centro foi isso. Agora eu vou mostrar tudo que eu comprei hoje no shopping. Eu comprei umas coisinhas de casa também super fofinhas. Também foi um banho de água agora, minha gente. Deus me livre. Cristo. Ah, também vou mostrar isso aqui, ó. Que eu comprei. Que é coisa de cabelo, sabe? Que eu tava precisando. Comprei esse óleo de argã. Mas não foi do centro não, tá? Foi o moço que vende a minha mãe. Aproveitei e comprei esse óleo de argã aqui da linha... Argan mesmo, a linha. Ah, alquimia. Dessa linha aqui, nunca usei. Mas é óleo de argã. Óleo de argã série ouro. Resultado do salão. Brilho e proteção térmica dos secadores e chapinhas. Selamento das cutículas. Ação antifreeze e definição dos cachos. Top. Eu já usei, inclusive. E dessa linha alquimia também comprei esse kit, shampoo e condicionador. Falta o moço trazer a hidratação ainda. Broto de bambu, óleo de cártamo, kit, cabelo forte. Permite o crescimento dos fios da linha alquimia também. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$30,00, gente. Se eu não me engano. E esse aqui foi R$40,00. Fora a hidratação, né? Com a hidratação é mais caro. Quando chegar eu mostro pra vocês. E falo o preço que eu não lembro. Mas acho que esse aqui foi R$40,00 os dois. E esse negocinho aqui, ó. Que eu não lembro o preço. Não lembro. Não lembro de verdade. Repara os fios danificados. Controla o frio. Estoque acetinado. Condiciona o frio. Condiciona os frios. Desembaraça. Controla o volume. Brilho intenso. Previne ponta dupla. Faça aplicação. Protetor térmico. Que eu sempre uso produtor térmico, né? Como eu faço sempre chapinha. Eu uso secador. O meu tá acabando. Que eu uso aquele da... De vinagre de maçã, né? O meu tá acabando. Aí eu já garanti. Comprei outro. Esse é da linha Belkit. Que eu já usei. É produto dessa marca. Aí eu comprei, né? Porque é sempre importante eu proteger os meus fios antes de secar. Senão fica uma bagaceira, né? Antes de secar e chapar. Aí eu comprei esse aqui. O preço eu não sei se foi 30. Aí, gente, eu não sei. Mas acho que foi uns 30 reais por aí. E foi isso. Lá no centro, gente, eu queria comprar o presente de Davi. Como eu já havia dito pra vocês. Mas eu não achei. Queria comprar o tapete de atividade também. Que ele ganhou o dinheiro pra comprar o tapete faz tempo. Da Mazé. E até agora eu não comprei. Só que tinha acabado lá. Fui nas três lojas da Maravilha do Lá. E tinha acabado. Aí eu vou ver se eu comprei pela internet. E a piscina de bolinha também. Que eu ia comprar pra ele, né? Não tinha. Vou comprar pelo Mercado Livre. Quando eu comprar e chegar eu mostro pra vocês. E falo o valor que eu paguei, tá bom? Mas eu vou ter que comprar os presentes de Natal pela internet. Porque lá no centro não tinha. Roupa também a gente não comprou. Porque a gente foi mais pra comprar essas coisas. E a roupa de Natal é o dia novo. Pra nós e pra Davi. Só que... Nós foram uns dez e pouco. Eu creio que eu falei pra vocês. O horário chegando era uns três e pouco. Então... Já passamos bastante tempo. Imagina que nós tivéssemos que comprar roupa. Aí nós vai um outro dia. Né? Com mais calma. Só pra comprar roupa. Porque nós já gastamos bastante tempo. Procurando as coisas de Davi. E comprando essas coisas. Aí foi isso lá do centro. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou hoje lá no shopping. Nessa loja aqui, ó. Mundo dos Plásticos. Comprei umas coisinhas fofas. Várias coisas fofas, minha gente. E bom que tá o preço. Eu não vou nem precisar pegar a nota, né? Essa garrafa aqui que é do Kit Margarida também. Ai, gente. Que coisa linda. Foi vinte reais, ó. Que coisinha mais linda, né? Tô precisando de garrafa. Porque eu não tenho garrafa bonitinha, não. Pra pôr suco, água, etc. Comprei esse aqui, ó. Que foi vinte real. Que é que tá escrito que é de café e açúcar. Mas eu vou colocar farinha dentro, né? Que é do mesmo conjunto do meu café e filtro. Só não tem uns desenhos, né? Mas é a mesma cozinha. Aí vem essa culézinha aqui, ó. Redondinha. Aí abre assim, ó. Abracinho. Aí eu achei que vai super dar certo pra colocar farinha aqui dentro. Porque de café e frito eu já tenho. E de açúcar eu quero comprar o que é do kit lá da margarida, né? Comprei esses dois potes. Esse aqui mais compridinho, ó. Que foi cinco reais. Eu achei super baratinho. Que abre assim, ó. Tá vendo? Tem uma travinha aqui, ó. Aqui. Que dá pra colocar coisa onde você quiser, né? É mil e um utilidades. Eu ainda não sei onde eu vou colocar ele. E o que é que eu vou colocar nele. Mas comprei. Dois litros cabaquinhos. E esse menorzinho de um litro e meio. Que foi quatro reais. Esse foi cinco. E esse foi quatro. Que é do mesmo jeito que abre. Só que esse é mais pequenininho. Tá vendo? É, comprei... A gente comprou dois carros pra Davi. Esse aqui. Que foi cinco reais. E um outro. Mas não sei se tá aqui ou ele tava brincando. Mas se tiver aqui ou morro. Só que o outro é um fusquinho. A única diferença. Esse foi cinco real. E o outro também. Pra ele brincar, né? Porque ele tem pouco carrinho. Ele gosta bastante de carrinho. Aí a gente comprou. E tava baratinho também, né? Comprou essa vela aqui, ó. Pro mês de saída dele de oito meses. Que vai ser esse tema natal, né? Aí a gente comprou essa velinha aqui. E esse ralador. Que eu tava super precisando de um ralador. Ele rala e deixa fatiadinho também. Tá vendo? É assim, ó. E quando eu abri, gente. Eu nem sabia. Quando eu abri. Repara se eu não ficar apaixonada. Rosa, gente. Rosa. Ó, aqui tem essa parte. E aqui do outro lado. Tem essa. E tem esse negócio aqui. Que disse que é pra... Ah, isso é protetor, né? Porque aí você pode pôr o legume aqui. E usar assim. Pra não arranhar. Ou cortar a sua mão. Gente, eu achei lindinho demais. Foi doze reais. Achei baratinho, né? E no mundo dos plásticos. Eu gastei... Gastei setenta e um reais. E, né? Comprei essa xícara. Copo. Não sei. Foi oito reais. Eu achei super baratinha. Super fofo, né? Pra enfeitar a cozinha, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Daiso. Daiso Japão. Que é essa loja aqui, ó. Comprei esse tapete aqui. Que se eu não me engano foi de dez real. Mas já já eu confirmo. Esse tapetinho aqui, ó. Não sei onde eu vou pôr. Ainda. Mas comprei. Duas carteiras. Que eu acho que foi nove reais cada uma. É, o tapete foi dez. E a carteira foi nove cada uma. Comprei essa pro meu esposo. Que é bem compacta. Ótima só pra guardar cartão, dinheiro, né? E documento. Ó. Tem essa abertura aqui pra guardar o dinheiro. E aqui pra guardar o cartão. Aqui também cabe documento. Comprei uma pra mim também. Porque às vezes eu saio... Aí eu só tenho uma grande. E a grande é mais pra quando você vai pra outro lugar, né? Mas pra ir na padaria, no mercado. É bom uma pequenininha que você leva só na mão. E também pode colocar a chave aqui, ó. Não precisa nem levar a bolsa, né? Aí aqui, ó. Tem um lugarzinho pra pôr o cartão. E aqui pra pôr dinheiro, documento. Achei super lindinha. E também... Dois vasinhos que foi... Foi dez reais cada vasinho desse. Que é a coisa mais fofinha. Pra eu colocar minhas plantas. Ó. Esse aqui de sapinho. Com um aventalzinho vermelho escrito cooking. Que coisa mais linda. E esse aqui. Olha isso. Pra eu enfeitar a minha cozinha com as minhas plantinhas dentro. Ah, no mundo dos plásticos também comprei esse outro carrinho aqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu tinha sido dois. E na lojas americanas. Que foi a última comprinha, gente. Do vídeo, né? Comprei esse potinho da Invicta. Já falei pra vocês, né? Treze reais. Só isso que eu comprei na americanas, ó. A tampinha dele é de plástico. Tá vendo? Super fofinha. E ele é de vidro, tá? Olha quem veio finalizar o vídeo comigo. Adoro uma câmera, né? Também desde novinho, né? Nas gravações. Ele tava lá na minha sala com o pai dele. Que felicidade! Tá vendo as coisas aqui? Ai, queria pegar. Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, né? Já mostrei todas as comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, hein? Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram. Que eu sempre deixo fixado aqui no topo dos comentários. E na descrição do vídeo também. Estamos mais 25 mil inscritos. Se Deus quiser, já já a gente bate essa meta. Já já a gente bate 23 mil. E quando bater, vou fazer uma live aqui no YouTube, tá bom, gente? Pra conversar com vocês. Responder, mandar beijo. Então, fiquem de olho. Compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar da gente. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. É isso. Agora eu vou cuidar no outro vídeo. Cuidar na casa. Organizar minhas coisas. É... E é isso. Manda beijo pra seus titios, seus titios. Deixem aqui sugestões de vídeos, gente. Pra gente tá gravando pra vocês, né? Né, mamãe? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.